E alguns adolescentes estão entrando numa onda de brincadeiras de mau gosto. Veja esse caso. Em Fernandópolis, dois adolescentes foram levados hoje para a delegacia depois de terem feito comentários de que iriam tocar o terror dentro da sala de aula de uma escola estadual. Eles falaram que iriam fazer algo parecido ao que aconteceu em Suzano. A diretora chamou a polícia e os pais desses menores. Todos foram levados para a delegacia da mulher. Um boletim não criminal foi registrado e os adolescentes liberados junto com os pais. Em Rio Preto, um caso igual também foi registrado. Mas lá, o juiz da Vara da Infância e Juventude determinou a internação desse jovem na Fundação Casa por 45 dias. As ameaças foram feitas por um estudante de 16 anos, da escola estadual Pio X, em Rio Preto. Nas mensagens, ele dizia, estou esperando o armamento chegar, galerinha. Arsenal chegando amanhã. Chama a PM no portão da escola segunda, que eu mato eles também com lança-granada. Em outro trecho, diz que vai levar três armas no mínimo e que segunda vai matar todo mundo. O conteúdo preocupou alunos da escola e a direção, assim que avisada, acionou a polícia militar e os pais do adolescente. O garoto foi ouvido pelo promotor da Vara da Infância e Juventude no Fórum da Cidade e explicou que era uma brincadeira. Uma das coisas que me chamou muita atenção é a própria fragilidade do apoio familiar dele. A própria mãe disse que trabalhava muito, que às vezes, lógico, não consegue dar atenção e orientação ao filho. E isso também causou, assim, um tipo de comportamento que nós entendemos que no meio aberto, desde como está essa situação de uma rede de apoio familiar fragilizada, nós entendemos como uma forma de proteção. E para que não venha reiterar nas condutas, tomar esse tipo de providência. Diante disso, a Justiça determinou a internação do adolescente na Fundação Casa por um período de 45 dias. As mensagens foram consideradas como ameaças graves, que comprometiam a liberdade e a segurança dos alunos e funcionários da escola. Isso é um estopim para que outros adolescentes que não estejam com a cabeça formada possam criar esse tipo de comportamento e executá-lo. E o que a gente tem que evitar sempre no trabalho do adolescente é a questão da proteção. A promotoria vai continuar a investigar o caso com o apoio da inteligência da polícia. É preciso descobrir se houve, de fato, a troca de mensagens para planejar o suposto ataque. E também se houve o pedido da compra de armas. A diretoria regional de ensino informou que está contribuindo com as investigações. Na escola, o clima é de medo. Os alunos estão assustados e inseguros com o que pode acontecer. Quem não fica, né? Foi um caso que chocou todo mundo. Aí ficam esses comentários aí, pessoas fazendo comentários em horas erradas. Aí acaba virando isso. Vai que acontece, a gente nunca sabe a loucura da outra pessoa, né?